O nome da cidade onde fica o Santuário Nacional de Aparecida gera muita dúvida. Uns chamam de Aparecida, outros de Aparecida do Norte. Mas e você? Sabe qual é o nome correto? O Alain Ribeiro explica essa história pra gente na reportagem. Será que as pessoas sabem o nome da cidade onde está o Santuário Nacional? Eu conheço como Aparecida do Norte. Como Aparecida. Aparecida. Aparecida do Norte, né? Essa historiadora explica o porquê dessa confusão. Os romeiros que saíam de São Paulo, da Estação Norte, eles falavam. Vou para Aparecida, da Estação Norte. Normal. Com o tempo, não sabemos exato esse tempo, os próprios romeiros deixaram de falar Estação. Vou para Aparecida do Norte. E olha que teve início o mais novo nome, Aparecida do Norte. Antes de Aparecida ou Aparecida do Norte, a cidade também teve outros nomes. O primeiro é Ribeirão da Aparição. Olha que nome significativo, nome bonito. Depois, Sítio das Romarias. Aqui era um lugar das Romarias como é até hoje. Pelos trilhos da fé, por muito tempo, os fiéis chegaram até aqui, Aparecida. Com a estruturação da rodovia Presidente Dutra, ligando São Paulo ao Rio de Janeiro e passando aqui pela cidade, o caminho passou a ser feito cada vez mais em automóvel. Hoje, já não é possível chegar até aqui em trem, mas na memória de muita gente, esse local ainda segue vivo. Com a criação da rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, o fluxo de romeiros pela ferrovia foi diminuindo. Deixaram de vir de trem na inauguração da Dutra. Então, quando passamos a ter a via Dutra, passaram a vir no começo de caminhão. Então, os caminhões vinham, eram obrigados a ter uma faixa do lado, Romaria, a Aparecida do Norte. Eram cobertos com tábuas presas e os caminhões até receberam o título de Caminhões Paus de Arara. Era coisa muito simples, né? Mas vieram. Quantas romarias! E apesar de não ter mais no nome a palavra norte, muitos romeiros ainda chamam a cidade assim, de Aparecida do Norte. No fim das contas, esse nem acaba sendo um grande problema. Hoje, alguns ainda chamam de Aparecida do Norte. Oficialmente, Aparecida. Norte é a Nossa Senhora. É o nosso Norte.